Agora, se você estiver andando pelas ruas de São Paulo e achar uma entrada para fone de ouvido numa parede, não estranhe, é só plugar o fone e ouvir o som do autor dessa ideia, o rapper Rael. É um artista, criou uma maneira diferente de divulgar o trabalho. Você ouviu falar? Ouvi. Quer escutar? Ver o que você acha disso? É uma música, né? É um... compositor, não é isso? É um rapper. É um rapper, é isso. Quer escutar um pouquinho e ver o que você acha? Vamos lá. Bacana. É? Curtiu? O que você acha dessa ideia de divulgar assim, de maneira democrática? Não, achei excelente. Você sabia desse projeto já? Eu sabia pelo Instagram, que ele sempre posta, aí eu vejo, mas eu nunca tinha visto. Legal. Rael, foi você mesmo que instalou o dispositivo, né? Como é que foi esse processo? Ah, cara, eu venho... eu já trabalhei de pedreiro com meu pai, na quebrada, construindo as casas. Então eu tive que resgatar essa técnica de vir com marreta e ponteiro, talhadeira, furar a parede, até uma espessura dessa, assim, mais ou menos. E aí eu coloco o dispositivo e venho cimentando, depois pinto e aí venho com spray aqui, deixando a identidade visual aí pra galera identificar. O que você acha dessa ideia de ter um ponto pra escutar a música do novo disco dele? Da hora, menino. Bom, muito bom. É? Legal. O que você tá achando da música? Interessante. É uma batida legal. Eu acho que ela tá curtindo, viu? Tá curtindo? É da hora, isso é bom. Ah, cara, muito legal. Tem um instrumental muito bacana, além da voz, né? Isso é legal, porque geralmente no rap fica só a voz, né? Eu acho que o Rael pensa muito na musicalidade, no reggae, na música brasileira, né, Rael? Ah, na verdade é isso, né, cara? A gente gosta de misturar, a gente vive num país que tem bastante gêneros legais, eu gosto de outros países também. E por que não misturar, né? Comenta o título do EP, Rael, Diversificando. Por quê? É Diversificando, é essa maneira de disponibilizar a música, né? É uma maneira de fazer, maneira de ouvir. E eu acho que a gente tá diversificando o modo de fazer música dessa maneira, né? Colocando música na rua, gratuito, a 24 horas, só chegar com seu fone pro lugar. Hoje acordei, decidido a mudar. Tá rolando a faixa sem feliz agora. Quer ouvir? Quer ouvir. Quem não tá lá no campo, quem não tá rendendo tanto e vou buscar minha... É um rap que fala que tem uma questão da autoestima muito forte, né, Rael? Sim, sim, eu acho que é isso. É o vídeo quebrada, né? Então, acho que eu sempre tô lá na minha mãe, no Jardim Poranga, favela na Zona Sul. Eu sempre tô lá e vejo a molecada, às vezes fica naquela corrida pra ter as coisas que tá na moda agora, tênis, camisa, tal, tal, tal. E às vezes não tem, fica meio ali, saca? E aí, nessa música, eu dou a ideia de procurar outros caminhos, assim, ser só esse de consumir as coisas pra ser feliz. É isso aí, eu tenho que tá sempre com o fone, hein? Esse dom não tem jeito.